Quem me vê vestido assim, não imagina que eu gosto de barro. Quem me vê correndo riscos, não imagina que também toma decisões seguras. Quem me vê no escritório, não imagina que eu gosto mesmo é do campo. Viva seu lado Hilux. Nova Toyota Hilux 2019. Viva seu lado Hilux.